Buenos dias no México, terceiro dia, olha a loucura dos passarinhos Se despedindo, despedindo-se da primeira casita Tchau, piscina gigante Partiu, próximo Playa del Carmen Aqui a nossa equipe está um pouquinho grande, só cabe uma parte no elevador A próxima vem depois Deixando o nosso hotel, olha o nosso carro bem show Umas coisitas aqui que ele não tem Vamos ver a situação A carro está lotado Olha o porta-mala, o porta-mala está até em cima E o carro está tão lotado que tem que usar os chapéus na cabeça Estamos a caminho, uma parte da tripulação já está acabada Algo está acontecendo Meu Deus Chegamos agora em Playa del Carmen Os viajantes brasileiros estão descobrindo a Playa del Carmen Estamos tentando encontrar o cenote azul Mas o carro não está aguentando o nosso terceiro dia de viagem É muita pressão Parece que ficou presa na terceira marcha Cenote azul Chegamos, aventurinha, aventurinha No meio do caminho do cenote Encontramos Um lagartinho Ai que lindo Ele está olhando para nós Ai Dayane Dayane, tem uns que pulando a gente bate com o rabo Um, dois, três 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 Olha a situação do terceiro dia Saiu do cenote Saiu do cenote O carro parou de andar do nada no meio da estrada Mas não sabia que isso ia acontecer Só a locadora que não queria nos ouvir E agora está todo mundo aí Estou tirado na estrada Estou tirado na estrada mexicana Sem saber o que vai fazer da vida Calor 30 e poucos graus Calor do rio Duas horas depois Um, dois, dois Para ter uma experiência mexicana verdadeira Para ter uma experiência mexicana verdadeira Tinha que andar até de guincho Isso sim Isso é ser mexicano Isso no terceiro dia Mexicano raiz O que é isso? 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 Estamos de carro novo Aquele lá não deu certo Graças a Deus Não aguentou três dias Vamos ver esse aqui Tomara que ele aguente os outros vinte Vai aguentar tudo Eu acho que ele está aguentando Olha onde viemos parar No MEC Eu estou no México No México? No MEC do México O que é que temos no cardápio mexicano? A Daia tirou as carnes O meu veio a batata Eu pedi esse muito louco aqui Deixa eu até abrir para ver Que eu nem enviei um Fazer o unboxing do meu amor Meu Deus Grudurba Meu Deus É para te abrir Já mostrar os ingredientes E nuggets E olha o tamanho do copo Meu Deus, cara É duas mãos Bem-vindo Bem-vindo Olá Onde estamos, Vi? Lá é do Carmen Lá escondida A gente já vista essa casa na internet Mas não parecia tão foda que nem ela é de verdade Vamos começar pelo primeiro banheiro social que temos na entrada A sala Olha a sala com cadeira para todo mundo poder comer junto Olha a cozinha Olha a geladeira do negócio E aqui temos o controle da janela Abrir E agora aqui temos uma areazita Que vai direto para a piscina que faz a volta no condomínio inteiro Pode sair aqui Pular ali Está até uma ponte Pula aqui e já vai e faz a volta no condomínio Estamos indo para os quartos Olha essa escada Tem um quadrado com uma luz dentro E tem mais quadrados Mais quadrados de mármore Temos três quartos Quarto um Quarto um Quarto um De duas pessoas Personas Personas Muito confortável Próxima Quarto dois Suíte Olha isso Uma cama quadrada Macia Esta é a sacada Com vista para a piscina E agora Um banheiro Banheiro presidencial Terceiro quarto Terceiro quarto Este é o terceiro quarto Tem duas camas Ar condicionado E Um retrato quadrado De madeira De madeira E E Banheiro Este é o terceiro banho Jorge? Terceiro banho Este é um banho com Banheira Mas ainda não acabou Terceiro piso Terceiro banho Terceiro piso Mais quadrados iluminados Aqui Tem uma sala Do pensamento Para quem não se comporta E a parte mais louca De todas A sacada O sacadão Com furor Que loucura Olha isto Com a vista De la noite Olha a lua Uma